O milar nem deu, e chegou em todo o Brasil, e ele já encomendou. O milar nem deu, e chegou em todo o Brasil, e ele já encomendou. O arsenal de fuzil, e ele já encomendou. O arsenal de fuzil, e você não tá ligado, e esporta até de manhã. É fuzil por sal, é fuzil para o satan. É fuzil para o sal, é fuzil para o satan. Olha só, vou te falar, isso já vou te ficar. É fuzil para o satan. Olha só, vou te falar, isso já vou te ficar. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. É fuzil para o sal, é fuzil para o sal. Olha só, vou te falar, isso já vou te explicar. Olha só, eu te falei, olha só, eu te falei. Olha só, eu te falei, olha só, eu te falei. Então traz esse fuzil, que a cidade pega fogo. Olha só, eu te falei, olha só, eu te falei. Quanto fudido do Bilad Quanto fudido do Bilad